A ausência dele é um ato de desaforo ao Congresso Nacional e ao povo brasileiro. Já não é a primeira vez que ele é chamado. Para vir aqui o juiz Sérgio Moro, e veio na condição de depoente, porque não veio tratar do ministério dele, ele teve de vir porque era ministro e nós pudemos convocá-lo. Infelizmente a nossa condição não permite convocar o Dallagnol. O Moro convocado saiu daqui no início das revelações ainda da Vaza Jato, sem conseguir explicar ao povo brasileiro os malfeitos que ele fez durante aquele processo. O Moro saiu daqui fugindo, porque abandonou a reunião, chamado de fujão e no imaginário das pessoas como um ex-juiz ladrão. Foi assim que Moro saiu da Câmara Federal. Imagina o Dallagnol, se ele aqui viesse, com todo esse conjunto que nós hoje temos do que foi vazado, vamos dizer assim, pela Vaza Jato. O que pode Dallagnol explicar para a gente, desse conjunto de coisas que fez? Muito difícil imaginar. Por isso ele não vem. É claro que ele dá uma desculpa técnica. E também não vem sequer aqueles que poderiam fazer a defesa do Dallagnol. Porque como defender o Dallagnol? Se ele próprio não consegue se defender. Porque se ele tivesse segurança do que fez, ele viria aqui. Diria aos deputados, ao povo brasileiro, que a Lava Jato teve um papel fundamental, como ele anda dizendo, mas só diz nas telas da Rede Globo, sem que ninguém contraponha. Ele não tem coragem de vir aqui, ele não pode vir aqui. Eu compreendo que ele não venha. Porque se ele vier aqui, ele não vai conseguir explicar e vai sair daqui desmoralizado. Se fosse uma CPI, poderia sair preso. Então, a não vinda do Dallagnol precisa ser registrada. E a não vinda de quem viesse fazer a defesa do Dallagnol. Isso significa também que ele está ficando sem defesa, aqui no Congresso Nacional. E, portanto, a CPI é questão de dias, como lembrou a deputada Jandira Feghali, que está, pela minoria e pela oposição, ajudando a recolher as assinaturas. Dificilmente o Dallagnol escapa desta CPI. E é uma CPI também para o Moro, porque ele era o chefe da Lava Jato. Como disse Gilmar Mendes, Dallagnol era apenas o bobinho, porque o chefe era mesmo o juiz Sérgio Moro. Ele comandava a Lava Jato. Ele oferecia, inclusive, pessoas que pudessem incriminar aquele que ele estava sendo investigado, um juiz fazer isso. Chamava de showzinho as defesas. Imagina um juiz chamar de showzinho uma defesa. Imagina no campo de futebol um juiz achar ruim o que faz um determinado time e chamar aqui de showzinho de um time. Para que a população possa entender direito que isso não é papel de um juiz. E o Sérgio Moro atuou desta forma. Hoje está muito claro que esta dobradinha, este conluio que eles fizeram, tinha também um sentido político claro. E por isso o Moro virou ministro do Bolsonaro. E como ministro do Bolsonaro, ou advogado dos Bolsonaros, ele simplesmente deixa debaixo do tapete todas as denúncias que são feitas contra a família Bolsonaro. Quando ele veio aqui, eu perguntei, cadê o Queiroz? E ele disse que não tinha condições de saber cadê o Queiroz. Mas a Polícia Federal tem condições de saber cadê o Queiroz. Por que ele não determina uma apuração sobre o caso da morte da Marielle? Porque vai implicar nos milicianos que estavam no gabinete, dos filhos do Bolsonaro e até do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então o Moro faz lá hoje um papel de defesa daquele que o levou ao ministério. E ele só chegou ao ministério com todo esse trabalho da Lava Jato, não de combate à corrupção, mas um trabalho político. E não somos nós que estamos dizendo isso. O próprio Dallagnol, numa das interceptações que vieram ao público, coloca que o problema não era jurídico, mas era mais político. Ora, como pode um ministério público agir dessa forma? Como pode um juízo agir dessa forma? Então é óbvio que o Dallagnol não viria aqui. Eu não tinha expectativa que viesse. Mas eu tenho expectativa que ele venha, não viesse nesta. Porque numa CPI ele tem que vir, porque a CPI tem poder de polícia. Aí ele tem que vir. E tem uma CPI que já está funcionando, que é a CPI da fake news. Que deve ser, inclusive, convocado para ela até o filho do Bolsonaro. Foi o presidente da CPI, o senador, que nos adiantou que pretende chamá-lo. O Carluxo, o Carlos, filho do Bolsonaro, por causa dos fake news. Aliás, o Carluxo é o fake news em pessoa. Mas não apenas ele, porque também o Ministério Público, lá na Lava Jato e Curitiba, incentivava os fake news. O Dallagnol vai ter que vir aqui explicar na CPI dos fake news, por que que ele reproduzia fake news contra ministros do Supremo, contra deputados, contra quem ele quiser chantagear. Esse é um outro elemento. O Dallagnol está perdendo as condições de fazer chantagem. Por isso as assinaturas aqui estão aumentando. Porque ele chantageava também o Parlamento. Chantageava de fazer denúncias, de espalhar fake news. Esse era um outro lado da história que ainda vai ser contado. E que eles, através da Lava Jato, pressionavam. E muitos ficavam incomodados, porque virou adversário deles. Qualquer denúncia que é feita contra qualquer um, por qualquer pessoa que ele prenda, passa a valer como se fosse verdade. Então qualquer um está ameaçado, qualquer uma, deputado, deputada, qualquer pessoa está ameaçada. Basta que Dallagnol e Moro não gostem dessa pessoa, ou politicamente queiram prejudicá-la, e ele coloca essa ameaça. É impressionante como vale, por exemplo, para a delação premiada, o que diz o Palocci. Mas não vale o que diz Eduardo Cunha. Por quê? Não é estranho. O Marcos Valério quis fazer a denúncia, que foi aquele lá do início, sobre várias questões relativas a isso, também não permitiram que ele se validasse a sua delação. A delação, ela é, portanto, também uma escolha deles. Alguns podem delatar e outros não. E só vale para eles que vão delatar aquilo que eles querem, especialmente se for para prejudicar o presidente Lula, que é preso hoje, mais do que claro, injustamente no Paraná. No mínimo, o presidente Lula merecia a anulação de todo esse procedimento e um reinício de um processo, caso houvesse necessidade de reiniciar. Mas é óbvio que é um perseguido político hoje. E todos os temas, e cada vez que a gente lê o que sai do The Intercept e da Vasa Jato, nós vamos percebendo essa perseguição. Essa última, agora, de esconder 21 telefonemas e aplicar e entregar para a Rede Globo de televisão e para o STF, apenas aquele para incriminar o presidente Lula e a Dilma, foi de uma ferocidade enorme. Isso era para ter sido tudo anulado. O que nos deixa preocupados é o Ministério Público, através do seu Conselho Nacional do Ministério Público, nada a fazer. É impressionante esse tamanho do corporativismo. Ou será chantagem também? Sei lá. É chantagem ou corporativismo que está predominando no Conselho Nacional do Ministério Público? Não sei. E o STF? Até hoje é covardado? Não tem coragem de abrir um processo investigativo disso? É grave o que o STF está fazendo? Se escondendo atrás de um procedimento que ele tem todo o conhecimento e que tinha que ser aberto um processo para levar tudo isso que foi a Lava Jato para que o órgão máximo da Justiça Brasileira, o Superior Tribunal Federal, pudesse, ele sim, ter uma palavra final sobre isso. E eles não têm coragem de pautar um habeas corpus direito do presidente Lula, de fazer uma investigação sobre esse caso. Então, o STF, infelizmente, tem feito também um papel, ministros que me perdoem, mas um papelão, ao se negar a fazer a investigação. Por isso, é o elogio da Intercept. Há que se ter coragem também para fazer uma denúncia dessa. Também a deputada Manuela Dávila, que depois quiseram crucificá-la porque simplesmente ela, do ponto de vista ético, preferiu passar a outros uma denúncia que ela recebera. quiseram transformá-la na bruxa do processo, como se ela fosse a responsável por algo que é real e que eles não querem entrar no conteúdo. Então, o Dallagnol não via aqui, a gente sabia, porque as coisas são muito graves. Demore falou das esposas que serviram como laranjas, ou eles queriam que elas servissem como laranjas. Mas até a igreja do Dallagnol serviu como laranja, uma igreja respeitada, a igreja Batista. Uma igreja respeitada. Mas ele utilizou a igreja também como uma laranja através do Instituto Mude. Uma pessoa me passou aqui, um evangélico, para que eu falasse do Eclesiastes 12 e 14, para o Dallagnol ouvir, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, a verdade, ela virá à tona. O Dallagnol sabe disso, talvez ele tenha esse medo. E eu acho que vai vir à tona através de uma comissão parlamentar de enquete, porque o Congresso Nacional, já que o STF não age, nós temos que agir. Isso tem que ser, evidentemente, revelado. Deputada Érica, eu estou querendo apresentar, e queria depois que vocês fossem parceiros nisso, este requerimento que ela citou, um requerimento da Comissão de Administração Pública, que é crime contra a administração pública, para que o Conselho Nacional do Ministério Público afaste imediatamente, com base em tudo aquilo que nós ouvimos, o Dallagnol. que nós apresentássemos esse requerimento, para ser votado amanhã na nossa comissão, que a gente apresentasse, como fruto desse procedimento, que o Conselho Nacional do Ministério Público abrisse uma enquete e afastasse, de imediato, Dallagnol, até que se fizesse a investigação, porque ele não pode continuar lá, chantageando, não vindo aqui, chantageando o próprio Congresso, chantageando as pessoas em relação ao que vem fazendo. Por fim, eu citei a questão da igreja, que é usada como laranja para o Instituto Moody, porque não é brincadeira. O Instituto Moody recebeu só de uma pessoa um milhão de reais. Quando eu vi aquela matéria no The Intercept, um milhão uma empresária doou, coagida pelo Dallagnol, porque ali é coação, ou ela entrega esse dinheiro, ou ele abre um processo, ou isso que o Dallagnol fez, foi o que eu entendi, com a personalidade que ele tem, e ela doou um milhão, que é crime maior que esse. O Dallagnol já tinha que estar preso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado de ver como o Conselho Nacional do Ministério Público não age em relação a isso. Ele vai até uma empresária, recebe para o Instituto, confessando que estava recebendo, estava remetendo ao Instituto, que ele tem ligação e que a igreja dele tem ligação, um milhão de reais e não abre contra ela procedimento algum. E se ela não desse um milhão, deputada Érica? Provavelmente ela já estaria na prisão para fazer algum tipo de delação, desde que a delação envolvesse o presidente Lula, e assim vai. Que confiança nós podemos ter em uma pessoa como essa? Eu, naquele dia, depois sofri uma pressão dos deputados moristas, chamei o Dallagnol de cretino, depois tive que retirar. Retirei, não quero criar problemas, eu quero recolocar. O Dallagnol é um cretino. É o mínimo que nós podemos chamar esse procurador. Eu queria falar isso na presença dele aqui, para que ele pudesse responder e eu não ter que chegar à conclusão que realmente ele trata as coisas como uma cretinice completamente absurda, como tratou durante todo esse procedimento. Então, eu acho que a nossa reunião de hoje, ela foi bastante clara nesses aspectos. E, pelo que eu entendi, Demore, muita coisa ainda tem a vir, né? Muita coisa ainda virá. O que já veio é tão grave, imagina o que virá. O que virá. Vamos ver até onde o STF e a Justiça vão limpar a barra de coisas desse tipo sem ter a coragem de agir. E o Congresso Nacional também. Até quando que o Congresso Nacional vai esperar que essas coisas engrossem mais para tomar uma atitude? Eu espero que essa semana a gente tenha uma resposta firme, através da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito e de um requerimento desta comissão, que indique ao Conselho do Misério Público o afastamento imediato do procurador Dallagnol, chefe da Lava Jato. Muito obrigado, presidente. Parabéns, viu, Demore, pela coragem sua, do The Intercept, toda a equipe. Mande um abraço nosso entusiasmado pelo trabalho que vem fazendo. Isso, muito bem. Bem, Rogério, eu vou passar de volta a coordenação aos trabalhos ao Rogério, mas eu peço um minuto apenas.